Olha, olha a boneca da Larinha. Olá, queridos irmãos, estamos aqui na feirinha, acho que é Itaguatinga, Itaguatinga aqui? Aqui é o que? Ceilândia, né? É Ceilândia aqui. Viemos aqui comprar uma galinha caipira para fazer o nosso almocinho de domingo, né? O almocinho da Lara, né Lara? Tu tá com muita fome? Aqui é muito legal, gente. Olha a galinha, olha as galinhas. Olha as galinhas, Larinha. Olha a tua galinha. Olha as galinhas. Olha o peixe. O peixe, Larinha, olha o peixe. Olha o peixe. Olha a peixe. Olha a peixe. Olha a peixe. Olha a pimenta. Então nós viemos aqui hoje comprar uma galinha caipira para fazer o nosso almocinho de domingo. Olha os camarães. Não, filha, pode não, pode puxar um não. Não pode não, tá João? Então deixe o seu like, comenta, compartilha. Olha a peixe. Esta aqui é a feira de... Olha a galinha. Feira de Ceilândia. Papai, olha a galinha. Olha a galinha. Cocô, cocô. Como é que a galinha faz? A galinha faz. Como é que a galinha faz? Cocô, 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 cocô. Tadinha das bichinhas, né? Olha, vamos levar um peixinho também. Para nós fazer um peixinho frito. Que peixe que é esse? Cará. Cará. Cará, cará, caracaleno. Aí tem dois peixes com o cará. Esse peixe. Não, não, o pessoal chega ali, cheio na bebeca. Serinha. Tem tantos nomes. Aqui é o chá do quê? Não, isso é essa. Não, 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 não. Tem um bichal aqui. Nenazinha vai ver um peixinhão. É um peixe mome. Olha a a sainha. Olha a lalinha lá, lalinha. Cocô. Vamos caminhar, lalinha. Olha a lalinha. Sute aí, a banha da mamãe. Vem no peixe, vem no peixe. É o peixe. Olha o peixe, Larinha. O que é isso? 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 O que é isso?